E ontem foi dia de despedida na paróquia de Fátima, aqui em Teresina. Depois de 45 anos como paroco da comunidade, o padre Tony Batista segue para outros desafios. O padre celebrou as três missas do dia na igreja de Fátima. À noite, estava ao lado dos padres Isaías e Clodomiro. Na celebração com uma assembleia reduzida em função das regras do distanciamento, muitos momentos de emoção e agradecimento. A humilha foi para lembrar as quatro décadas e meia de trabalho, amizades e dedicação ao próximo. Padre Tony comandou centenas de trabalhos ligados à ação social na igreja de Fátima. Escandalosamente feliz, Senhor. Muito obrigado e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ao final da missa, ele foi convidado a acompanhar num telão depoimentos de paroquianos e amigos nessa jornada. Ouviu tudo atentamente e expressou a gratidão aos fiéis. Estou deixando a paróquia de Fátima, mas eu continuo trabalhando do mesmo jeito, como vigário-geral da arquidiocese, na asa da pioneira. Estou continuando a mesma correria pelo reino, né? Agora deixo de administrar a paróquia de Fátima. E a partir de hoje, Padre Amadeu Matias fica no lugar do Padre Tony, ele que deixa a paróquia de Nossa Senhora das Candeias, para agora estar também na paróquia de Fátima. Fátima.